Chega 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 Eu já sei o que vem me dizer Chega Eu não quero saber Se ela é falsa deixa tristeza comigo Quem fala dela não pode ser meu amigo Quem fala dela não pode ser meu amigo Quem fala dela não pode ser meu amigo Disse, me disse, é sempre uma fonte de dor Acreditar em tolice é matar o amor Sou feliz, muito feliz, porque não ligo Quem fala dela não pode ser meu amigo 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 Quem fala dela não pode ser meu amigo